O Regional Sul 2 da CNBB, desde o ano de 2020, por uma opção dos bispos do Paraná, decidiu colocar em todos os vídeos que nós publicamos, ou quase todos, a interpretação em libras, a fim de favorecer que a comunidade surda possa ter acesso aos conteúdos que nós publicamos. E para podermos viabilizar essa interpretação, nós contamos com a coordenação dos intérpretes católicos do Regional Sul 2 da CNBB, porque nós temos a Pastoral do Surdo e temos os intérpretes católicos que fazem parte da Pastoral do Surdo. E eu estou aqui hoje com o Antônio Nilson Viana, que é o coordenador regional dos intérpretes católicos do Regional Sul 2. E ele tem sido uma peça fundamental para que nós tenhamos conseguido colocar a interpretação em libras em nossos vídeos. Então, Antônio, conta um pouco para nós como que está sendo realizar esse trabalho. Carina, primeiro, agradeço o convite, uma gratificação muito grande, poder estar fazendo esse trabalho da inclusão da pessoa surda na igreja, tendo acessibilidade aos conteúdos, as informações que o Regional Sul 2 da CNBB disponibiliza para a comunidade, para a diocese, para a arquidiocese. Aí nós, os intérpretes do Regional, a gente é uma equipe muito grande, graças a Deus que estão nos dando muito apoio, os outros intérpretes, na interpretação dos vídeos que a CNBB disponibiliza para nós. Às vezes eu faço vídeos, interpreto vídeos, a gente divide para não ficar centralizado só em uma cidade ou só em uma diocese. Aí tem o Regional inteiro, várias cidades, tem intérpretes que dão um apoio muito positivo nessa parte da interpretação dos vídeos, acessibilidade para os surdos. E hoje nós já tentamos contabilizar, já foram mais de 200 vídeos que foram interpretados aí com libras. E Antônio, você já tem um feedback da comunidade surda, eles comentam sobre isso, se chega até eles com essa acessibilidade? A gente disponibiliza devido às redes sociais de hoje, tem a pastoral dos surdos, várias cidades, tem a pastoral, e nessas pastorais tem a rede social, tem o Facebook e tem o WhatsApp. Os vídeos que são interpretados, a gente disponibiliza no grupo dos intérpretes católicos do Regional, a gente envia no WhatsApp das pastorais diocesanas, e desse eles colocam também no Instagram, algumas estão disponibilizadas no Instagram, e eles são muito felizes por isso, e eles dão um feedback sim. E temos que ficar alegres devido a essa acessibilidade. E Antônio, só para nós esclarecermos, existe uma diferença, a gente fala os intérpretes católicos, por quê? Tem uma diferença dos intérpretes que não são católicos? Tem sinais diferentes que são próprios da religião católica? Tem, tem muitos sinais, vários que tem, por isso que tem essa diferença, intérpretes católicos, porque tem outras religiões que não têm os mesmos sinais que a gente usa, e não dá diferença, dá muita diferença na interpretação. Primeiro, também que muitas religiões não veem Maria como nossa mãe, sendo mãe de Jesus Cristo. Essa já é muita diferença. Tem muitos debates sobre que tem pessoas que chamam evangélicos, protestantes, para interpretar, às vezes, uma missa, um evento religioso da parte católica, chamam outros intérpretes, que às vezes o surdo lá não passa a fidelidade, que é aquilo que a gente acredita para os surdos que estão ali na plateia. Certo. E o Antônio partilhou comigo, ele esteve recentemente no encontro nacional da Pastoral do Surdo, que essa iniciativa do Regional Sul 2 é inédita, nem, digamos, só nós que ainda começamos a fazer essa inclusão. Então, como que está sendo visto essa iniciativa em âmbito nacional também? É o Enapas, que é o Encontro Nacional da Pastoral dos Surdos, aí lá está todos os coordenadores, tanto regionais, também paroquiais que estão lá, de ocesanos. A gente conversou muito assim, a gente vê que aqui o Regional Sul 2 é o que tem mais acessibilidade nessa parte de intérpretes nos eventos religiosos e também nos vídeos da CNBB. Os outros ainda tem regional que não tem contato nenhum nem com a CNBB. Esse trabalho de interpretação, tanto para a CNBB, como também o vínculo com os bispos dos regionais. Para nós lá, conversando, o Regional Sul 2 está em primeiro lugar nessa parte de contato, de interpretação. Certo, obrigado, Antônio. Então, em nome do Regional, da Assessoria de Comunicação do Regional, nós temos muito a agradecer esse trabalho. Como eu falei no começo, o Antônio tem sido uma peça-chave, porque ele é o nosso canal, nós enviamos para ele, muitas vezes ele mesmo interpreta, às vezes até bem rapidamente, ou passa a outros do grupo para interpretar. E graças ao seu trabalho, que tem sido possível a gente fazer essa inclusão, essa acessibilidade para a pessoa surda em nossos materiais de comunicação. Então, todo o Regional Sul 2 da CNBB é muito grato a você, por esse trabalho, pela sua doação, pela sua generosidade à igreja. A gente que agradece pela confiança que a CNBB tem nos dado, porque eu não trabalho assim, sem dizer assim, não é simples, mas exige dedicação e a CNBB confiou no nosso trabalho para fazer essa missão de acessibilidade aos surdos. Obrigada, Antônio. Legenda Adriana Zanotto